E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, aqui é o Antônio do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil e nesse vídeo eu vou fazer aí a colocação de mais algumas plantas nesse aquário bola, tá galera? Então se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve, deixa aquele like na confiança porque aqui no canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil é assim galera, vídeo prático para você ver aí tudo que a gente está fazendo aqui com o aquarismo, tá? E eu vou pegar aqui algumas plantas que eu tenho, são plantas muito antigas que foram vídeos aí do nosso canal e que estão aí há um bom tempo e a gente vai adicionar agora no nosso Aquarinho Bola galera, tem muita coisa para a gente mostrar, então você fica aqui até o final se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreve, deixa um like aí para a gente para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais aqueles dois outros aquários que vocês viram serão sorteados aí no final ou logo logo eu devo fazer aí o link tanto para o sorteio quanto para a rifa e aí galera, tem algumas plantas aqui que eu acho bem legais e eu vou mostrar aqui para vocês nesse aquário aqui, nesse aquário, nesse pote eu tenho algumas plantas que eu acho lindas e que eu quero mostrar aqui para vocês, ó, essa é uma anúbia ó, vou tentar aproximar aqui para vocês verem uma anúbia nana ó que linda não ela é maravilhosa galera e plantinha mais bonitinha tá e essa eu vou adicionar aqui no meu Aquarinho Bola né e vocês fiquem aí até o final para vocês verem ó eu tô pensando onde é que eu vou adicionar essa planta ó ela é muito pequenininha talvez seja interessante eu adicionar ela na rocha essas rochas elas têm ó ó elas têm algumas ranhuras aqui mas eu acho que eu vou tirar a rocha para poder adicionar a planta tá porque senão eu acho que não vai ficar legal espera aí que eu vou tirar a rocha essa é uma rocha aqui artificial tá então ela é muito levinha ó uma rocha artificial aí da M-Breda né ó e aí ela tem uns buraquinhos aqui ó e eu acho que vai caber certinho deixa eu ver se vai caber ou não né acho que vai caber certinho nesses orifícios aqui ó da 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 rocha coube certinho olha isso vou tentar pôr uma luz aqui para vocês verem melhor ó olha aqui ó coube certinho galera foi legal hein é galera vai dando like no vídeo aí porque a primeira planta que é uma anúbia já tá aqui fixa na minha rocha agora eu quero pegar uma outra aqui que eu tenho que eu acho bem bonita também essa ela cresce mais tá mas ela é muito bonita também tá ela é uma como que é o nome daquela eu esqueci o nome dessa planta gente é muito usada no aquarismo porque eu esqueci o nome ai ai ela é muito microsoro tá eu acho que é apteros é microsoro microsoro eu sei que é é mas agora a variação é que eu não tô lembrado tá mas deve ser apteros vamos ver se eu consigo encaixar ela aqui mas não tem mais buraco nessa rocha né não tem eu não sei se ela vai grudar se vai boiar é bem provável que ela boie essa rocha aqui ela podia ter mais buracos ela não tem e ai eu quero pegar uma outra aqui que é uma outra microsoro não vou pegar outra anubia ó tem um monte de anubia e vem uma microsoro junto ó tem um monte de anubias as anubias é nana tão lindas tá eu já tenho essas anubias aqui há muitos anos né e graças a Deus aí a gente conservou essas plantas e a gente conseguiu mantê-las aqui bem bonitinhas saudáveis e hoje eu tô arrumando uma utilidade pra elas ó elas vão rompor aqui a minha a minha rocha ó tá vendo ó eu poderia até colar tá poderia até colar ela com super bonder aqui ó e papel higiênico tá mas eu não vou colar agora se elas começarem a soltar muito eu vou acabar colando mas eu acho que não vai soltar não tá eu espero que não mas se soltar a gente cola tá é é algo que é bem tranquilo de fazer inclusive tem vídeo no canal ensinando a colar as mudas de de planta em rochas e pedras tá e pedras não rochas e e troncos né é a mesma forma opa ó quase quebrei o prato e você vê que o antônio é meio desastrado né gente dá um like no vídeo aí viu galera ó já soltou até uma uma anubia que tava aqui e agora bora lá bora colocar a nossa planta de volta a nossa rocha de volta com a planta no nosso aquarinho bola né e esse aquarinho eu acho que vai ficar bem bonitinho mas bem bonitinho mesmo galera e assim ó eu tô esperando a ciclagem dele eu quero que a ciclagem seja bem calma bem tranquila não tenho pressa absolutamente nenhuma pra fazer a ciclagem tá muita gente fala ah porque tem que pôr acelerador tem que pôr isso tem que pôr aquilo gente cada um faz um aquarismo do jeito que acha melhor né eu gosto do aquarismo natural todo mundo aqui já me conhece por isso tá então vai ser natural aí se quiser saber um pouquinho mais sobre aquário alto ciclante eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá pra vocês verem olha o tanto né de de microzono de microzono não de anubia que eu tenho olha isso não elas tão lindas 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 já tá há muitos anos aqui aqui nem TPA eu faço tá inclusive tem que dar uma limpada e e fazer aí é completar com a água e tal porque não tem peixe não tem nada só tem planta e aí fica como pega a iluminação indireta acaba ficando aí com esse tom meio marrom e tal agora esse aqui não pega iluminação nenhuma tá e eu tenho um musgo aqui que eu acho lindo só que eu tenho medo de colocar esse musgo ó e ele espalhar tá tá vendo ó é colocar esse musgo ele vai espalhar e vai virar aquele rolo e eu acho que eu não vou fazer isso eu vou colocar outro musgo aqui nesse aquário tá eu vou colocar eu tô pensando em pôr uma anubia nesse canto tá porque ó esse lado tá tomado no meio tem algumas plantinhas beleza aqui não tem nada então eu tô pensando em colocar essa anubia aqui ó que eu mostrei no vídeo anterior tá então deixa eu ver se eu consigo pegar uma uma muda dela tá pra mostrar pra vocês ó essa anubia aqui é uma variação ela não é nem a a a lanceolata e nem a anubia nana nem a cofifolia eu esqueci o nome dessa anubia gente mas eu vou tirar uma muda dela tem bastante muda aqui ó e eu vou tirar uma muda que não seja muito grande e nem muito pequena tem que tirar uma muda uma muda legal aqui identificar a muda da anubia é bem fácil ó aonde tá nascendo ó uma ramificação tá vendo aqui ó isso aqui é uma muda tá vendo isso aqui ó isso aqui ó isso aqui é uma muda e aí eu venho com a tesoura e corto aqui tá e a natureza é tão sábia que daqui vão nascer mais duas ou três três mudas tá ó é aqui mesmo ó eu acho que eu vou vim até com a mão mesmo e quebrar hein deixa eu ver não acho que eu vou vim com a tesoura eu acho que é melhor vai ficar mais 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 bem feito ó tá vendo foi bem fácil ó e aqui eu tenho uma muda ó tá vendo aqui tem uma mudinha que essa muda eu vou colocar ela ali no canto ó ó ó vou tentar pôr né mas eu preciso dar um jeito de segurar essa rocha e pôr a anubia aqui ai e esse tronquinho eu tenho que pôr ele mais de pezinho e falta espaço aqui né galera vocês já perceberam falta espaço mas a gente vai acho que isso que faz o aquarismo ser legal né que a gente vai usando o que tem né tentando fazer o melhor com que tem aí vou ver se eu acho melhor esse tronquinho virado aqui ou se eu acho melhor ele deitado acho melhor ele assim e aí eu puxo essa anubia acho que assim tá bonitinha sei lá deixa eu ver tava pensando em colocar ela inteira mas eu não vou pôr não inclusive eu vou deixar ela aqui ó tá pra ela não pegar algo pensei em pôr musgo sabe galera musgo de java né esse tronquinho aqui eu não sei eu não tô gostando muito dele eu pensei em pôr musgo de java né mas eu tô com medo de espalhar muito sabe então acho que o musgo de java não vai ficar legal se eu tivesse aqui eu tô com alguns musgos cheios de alga né se eu tivesse com algum musgo que não fosse tão grande grosseiro como o musgo de java aí ó acho que assim fica melhor se eu tivesse um musgo que não fosse tão grande grosseiro como o de java aí sim mas como eu não tenho vou ficar sem né ó tá difícil prender essa planta viu eu vou pôr ela mais próxima do substrato mesmo e tá bom aí aqui o tronquinho caiu de novo mas deixa eu ver se ele fica legal assim que aí fica parecendo um um background né um fundo ou se fica melhor em pé o problema é que se eu pôr em pé eu acho que não vai ficar muito legal deixa eu ver eu acho que eu vou ter que tirar vamos ver aqui se eu consigo ó e caiu lá pra dentro ó é esse é um desafio hein galera você... eu quero ver pra eu limpar esse aquário você... você lidar com um aquarinho com espaço tão reduzido é um desafio pelo menos pra mim aquarista né eu não sei se pra você é também ai 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 deixa aqui o seu comentário o que que você tá achando dessa montagem tá eu achei que esse tronco não tá muito legal eu tô achando que eu vou até tirar ele ele não tá ficando tá ocupando muito espaço já tem um lá no fundo talvez eu coloque ele virado assim né vamos ver se assim fica melhor e aí eu ponho ele lá no canto ó se eu conseguir pôr ele assim ai fica legal tá vendo porque ela deu uma fechada no fundo ó deu uma fechada no fundo tá vendo e a anubia tá aqui que eu preciso puxar a anubia pra frente ó e aí já saiu a anubia ó pouquíssimo espaço é complicado viu galera vai dando um like no vídeo aí viu se você não for inscrito em nosso canal já se inscreva porque aqui no canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil é assim galera a gente vai trazer sempre coisas boas pra vocês isso aqui pra mim é uma terapia tá é uma terapia talvez eu coloque essa terapia essa terapia não essa anubia na pedra viu porque a anubia o ideal é que ela fique em pedra mas ela pode ficar assim no substrato não tem problema tá aí ó eu acho que já ficou melhor o que que você acha deixa aqui o seu comentário galera agora eu já acho que tem muita planta hein tô achando que tá com muita planta hahaha ai ai até porque essas aqui vão crescer né as anubias crescem bem lentamente mas as outras vão crescer mais rapidamente tá logo logo eu vou começar também fazer os testes de água os parâmetros né pra gente ver o que que vai colocar de fauna aqui eu tô pensando em colocar como eu falei no vídeo anterior neocaridina não sei talvez eu não ponha nada também né tô achando esse aquário muito pequeno então aquário muito pequeno às vezes não é legal você pôr muita coisa né aí eu não sei tô pensando mas eu quero saber sua opinião você acha que eu devo colocar algum peixe aí né peixe eu não sei se daria certo porque como eu falei o aquário é bem pequenininho talvez eu colocar é talvez eu coloque é planta né planta e neocaridina ou eu posso colocar caramujo também tá tô adicionando aqui mais uma miclosoron que eu acho que vai ficar legal aqui ó nesse espaço mas eu não não consigo pôr e eu não quero tirar ela mas a miclosoron essa aqui é a pteros ela pode crescer bastante então eu posso pôr eu vou ter que fazer uma coisa aqui ó posso pôr ela até aqui desse lado ó tá vendo tá ficando bonitinho tá ficando bonitinho e a planta que eu não queria colocar essa aqui ó é uma alga ó tá vendo e essa planta aqui ela espalha que é uma beleza então eu não vou colocar porque senão daqui a pouco aqui tá lotado e eu não quero eu quero o crescimento bem lento pra que eu possa acompanhar a evolução e mostrar pra vocês tá bom galera um abraço pra vocês deixa aqui o seu comentário o que que você tá achando do nosso aquarinho bola né se você quer um aquarinho igual a esse aí fica ligado aqui no nosso canal porque a gente vai fazer um sorteio e uma rifa pra você tá bom fiquem com Deus galera e até o próximo vídeo tchau